A grama até está cortada, mas o ginásio do bairro Presidente não é nada atrativo para a prática de atividades esportivas e de lazer. Faltam telhas, iluminação, as paredes estão todas pichadas e os muros quebrados. Aqui é um lugar legal para vir jogar futebol e tal, mas não tem condições, olha, está caindo tudo. O mato alto tira todo o encanto do Parque Vitória. A pichação e os vidros quebrados provocam medo nas famílias que evitam o espaço. Eu tenho bastante insegurança para trazer a minha filha aqui, para brincar no parque, por causa de vândalos. Depois das seis horas, acabou o sol, tem que ir embora, porque não tem lâmpada não, está tudo escuro mesmo. Só algumas do parque que está ligada, mas não ajuda muito não. Temos hoje uma equipe com cinco pessoas só para cuidar dessa questão do vandalismo. E é uma situação que nós poderíamos estar construindo, nós poderíamos estar ofertando outro espaço para a população e nós temos que ficar consertando os já existentes. Quando a gente fala em problemas, não é problemas pontuais que estragou, danificou pela obra ou natural. Foi por vandalismo. Estouram o cerco, estouram o cadeado, arrancam a grama sintética, quebram a trave. De acordo com o diretor de esportes de Cascavel, Kleber Fonseca, cerca de 400 mil reais são gastos por ano com reparos de locais que sofrem vandalismo. Segundo ele, com esse valor seria possível construir um mini ginásio. No final das contas, é sempre a comunidade pagando pelo erro de poucos. Cascavel conta com 26 câmeras de segurança em locais públicos, mas a quantidade não é o suficiente para a demanda. A expectativa é de que isso mude no ano que vem. Existe um processo licitatório em andamento e desejamos nós, claro, que isso aconteça o quanto antes possível, para realmente fazer essa instalação e essa ampliação, no sentido de podermos ao menos identificar os autores desses delitos. Enquanto isso não se torna realidade, o patrulhamento é reforçado na tentativa de coibir novos crimes. Fizemos a readequação de muitas situações em razão de aumentar a nossa frota veicular. Nós estamos intensificando a presença com viaturas, com rondas mais intensas e maior tempo de paradas nesses locais onde nós também temos identificado essas situações de vandalismo e de danos ao patrimônio público. Obrigado.